O câncer de pênis é uma doença muito rara em países desenvolvidos e é uma doença frequente em países pobres, acomete homens pobres, mas tem sido associado em literatura como principal fator etiológico a infecção pelo papiloma vírus humano. No câncer de pênis especificamente, não se sabe exatamente se ele é um cofator ou se ele é a causa efetiva do câncer. Esse vírus, ele é um vírus circular, que ele tem algumas regiões como a E6 e E7, que são regiões que produzem proteínas oncogênicas. Então, quando ocorre a inserção do genoma viral na célula hospedeira, essas duas oncoproteínas, elas passam a se expressar. E a expressão delas atua levando a duas vias normais de controle de proliferação celular, está a sofrer alteração. E com isso, ela bloqueia essas duas vias e facilita a proliferação celular descontrolada. Quando o vírus, ele se insere no genoma do hospedeiro, na célula humana, ele vai promover um desequilíbrio no controle da proliferação celular. E com isso, ele estimula a proliferação celular anormal e impede a célula que tenha normalidades de ir normalmente para a morte celular programada. A gente quer avaliar sequências de DNAs no tumor, que são diferentes da referência normal da população, e que são diferentes do tecido normal do mesmo indivíduo. Então, o que no tumor dele está diferente? E aí, essas sequências que são variáveis em nível de DNA, elas podem promover alteração no nível de transcritos. Então, se eu tenho um gene que está amplificado, um aumento do número de cópias dele, a ideia é que eu tenha um aumento do número do transcrito. E isso deve ser muito mais forte e muito mais importante para o processo tumoral do que um gene que está amplificado e que não tem aumento de expressão. Nós identificamos alguns medicamentos cujas patentes estavam para expirar, 2011, 2012 e alguns outros. E, entre esses, nós identificamos a atorvastatina. É um trabalho que está ligado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos, o INCT Inofar, que é coordenado pelo Eliezer. Foi colocada na minha mão para sintetizar a atorvastatina, se possível, por uma rota inédita, diferente daquela que vem sendo obtida. E foi isso que nós fizemos. A questão é que nós temos competência no país para preparar, não só o princípio ativo de uma molécula como a atorvastatina, que é o medicamento mais vendido do mundo, mas outras moléculas que são mais simples e que têm impacto para o SUS, para o Programa Farmácia Popular. E que isso tem que ser incentivado. Ou seja, nós precisamos, no país, de uma parceria, de uma interação cada vez maior entre o governo e a empresa e a universidade. Porque só a empresa não vai fazer isso, não vai interessar. Eu prefiro a palavra inventar do que descobrir. E entendo que é necessário que o químico-medicinal tenha como missão a responsabilidade de inventar moléculas que poderão ser mensageiras da saúde. O químico-medicinal, eu entendo eu, deve dominar as condições interdisciplinares que caracterizam a sua atividade científica. Porque a química-medicinal, ela abriga conhecimentos de disciplinas conectas e algumas disciplinas tangenciais. Porque vai buscar apoio intelectual no conhecimento de ciências da saúde, de ciências biológicas, de ciências exatas e assim sucessivamente. Entendo que uma das mais brilhantes descobertas do homem, no ambiente científico, foi a elucidação da estrutura do DNA. E o Wilkins era médico. O Watson era um biólogo, que na verdade era zoológico e cric físico. E desse ambiente de disciplinas completamente, à época, distintas, surge uma descoberta que, de certa maneira, pavimentou a via das ciências ômicas do século XXI de hoje. Então, é um exemplo efetivo de que conquistas científicas, e como moléculas não podem ser diferentes, importantes, se não marcantes, e talvez pudesse dizer decisivas para o avanço do conhecimento, são feitas com associações de conhecimentos híbridos. Obrigado. Obrigado.